A gente tem o costume até de falar de algumas agências e a ANAC, que tem alguns problemas, que tem todos alguns problemas como tem todas as outras agências, mas recebeu a gente de forma muito salutar, explicando a situação do aeroporto regional de Guanabir. O aeroporto que já vem há muitos e muitos anos buscando a sua certificação de obras de infraestrutura que foram feitas da nossa época de prefeito, posteriormente agora com o prefeito Jair Magalhães, para que possamos ter a certificação do nosso aeroporto regional de Guanabir e que possamos ter a tão sonhada, tão esperada linha aérea regional. Nos garantindo que ainda neste mês de novembro, uma equipe da ANAC irá fazer toda a correção que porventura precisar fazer para que possamos ter a tão esperada certificação e posteriormente ter o nosso voo regional lá na cidade de Guanabir. Desde a época do secretário de infraestrutura, o então hoje senador Otto Alencar, que fez investimento de quase um milhão de reais para tirar uma rede de energia que estava atrapalhando lá no aeroporto. Depois, a construção do novo saguão, a cerca patrimonial. E agora o nosso governador Rui Costa construiu uma nova pista com 1.750 metros de extensão por 30 metros de largura, que está à altura de receber os voos regional aqui na nossa cidade. Portanto, quero aqui agradecer toda a equipe da ANAC, no nome do seu presidente, Ricardo Botelho, e do superintendente Rafael. E esperar eles agora no mês de novembro para fazer essa certificação lá em Guanabir. Agradecer ao governador Rui Costa, ao prefeito Jair Magalhães, ao vice-prefeito Hugo Costa, a deputada Ivana Barto, todos os vereadores que se empenharam nesse projeto que nós estamos chegando no final.